Música Superior Tribunal de Justiça encerra a disputa de mais de 70 anos pela área do aeroporto de Vitória. A segunda turma pôs fim à disputa de um terreno com mais de 5 milhões de metros quadrados no litoral do Espírito Santo, ocupada pelo governo brasileiro em 1943. A ação foi ajuizada em 1948 e teve trânsito em julgado em 1986, quando o antigo Tribunal Federal de Recursos determinou os parâmetros para a liquidação da sentença, decisão que foi restabelecida agora pelo STJ. O recurso chegou ao Superior Tribunal de Justiça depois do Tribunal Regional Federal da Segunda Região determinar em 2002 uma nova perícia para averiguar os valores a serem pagos aos ex-proprietários do terreno. Essa determinação foi após o trânsito em julgado. Estima-se que a quantia gira em torno de 180 milhões de reais. Durante o julgamento no STJ, os ministros concluíram que, ao determinar uma nova perícia, o Tribunal de Segunda Instância violou a coisa julgada. De acordo com o relator, ministro Og Fernandes, não há justificativa para a nova perícia realizada em 2002, já que a decisão do TRF, em 1986, já estabelecia todos os parâmetros para a liquidação. Por isso, o pagamento da indenização deve seguir essas determinações.